Foi som, foi câmera... Já foi, gente? Quem que foi? Já foi. Quem que já foi? Já começou a gravar, gente. Ai, você colocou esse caminho. Você caiu do banquinho? Tá gravando, vamos. Tô resolvendo aqui um negocinho rapidinho. Que negocinho? Isso é hora de resolver? O que que é o vídeo hoje, mano? É aquele que a gente já falou, né? Qual que ficou decidido? Vocês não sabem o vídeo hoje? Claro que sabe. Aquele dia, mas qual que ficou decidido? Aquele lá que você falou que gostou. Atenção nenhuma pro trabalho isso aqui. O que é isso que eu vou pedir pra mim? Ah, fala sério, Thalita. Que? É hora de gravar o vídeo. Ai, não gosto mais. Já tá rodando tudo aqui. Pega uma pra mim também. Não gosto logo, então. Já tá rodando tudo aqui. Tomou nada nojo, ó. Nojo que não é dela garrafinha. Ai, que nojo. Pra mim deu, pra mim chega. Não dá com vocês. Gente, olha isso. Vem aqui, vem aqui. Não dá, não dá. Thalita, tá rodando aí a câmera, hein? Então deixa que eu desligo. Tá rodando, ela vai ficar tonta. Estão zoando, cara. Gente, será que era água da... Potável? E aí, gente? Tudo bacana? E aí, o que a gente tá fazendo? Ah, meu Deus, hein? O que é isso, hein? A gente linka muito bem. A gente fez uma intro em relação a isso. A gente começou o vídeo já do jeito que vai ser o vídeo todo, sabe? Foi todo um roteiro que foi desenhado pra isso. Todo linkado, né? Todo linkado. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de... Distração! Quem não? Quem não? Você é muito distraída. E tu também. Tu acha que eu sou muito? Muito. Meu Deus. Quando eu tô no celular essas coisas... Nossa, quando eu tô no celular ou no shopping... Gente, já contei pra vocês, né? Ela não sabe a lógica das escadas rolantes. Ela vai indo, né? Pra Gabi? Pra cá, ó. Isso, meu anjo, bem. É, é, é. Não é? É mais geralzão. É mais geralzão. Não é pra se queimar hoje, é mais... Ah, fechou. Mas acontece. Acontece. Todo mundo é meio distraído às vezes. Sim. Com o decorrer do tempo a gente vai percebendo que cada vez mais estamos mais distraídos, Olha só que louco. E assim tu vai percebendo isso, Thaly? Hã? Nas minúcias. Nos detalhes. Nas coisas pequenas do dia a dia. Tem que pegar na minúcia? Tem que pegar na minúcia. Por exemplo, quando você vai pedir um delivery e sem querer você bota o endereço errado. Delivery? Delivery. Yes, I do. Yes, delivery. Yes. Entrega. Quanto você pede disso? Entrega? Delivery. Todo mundo fala delivery. Eu já fiz isso muitas vezes. E uma vez, não sei se você vai lembrar disso, uma vez a gente tava editando até tarde. Aí a gente falou, vamos pedir o que? Um sushi. Aí a gente pediu o sushi aqui do lado. Lembra disso? E a gente botou... Foi por um lugar errado. Foi por um lugar errado. Aí a gente botou outro endereço. E a gente puta tá vindo, porque tinha dado uma hora e pouco já. E o cara não chegava, não chegava, não chegava e a gente... Meu Deus, gente. O sushi aqui do lado. Como assim? E a gente ligou e falou, então o endereço estaria a gente então. Foi por outro lado da cidade. E risos. Nossa, gente. Ai, muitos risos, né? A gente é um bode risos, né? A gente é um balde de risos. Eu percebo muito, as vezes, quando eu tô muito distraída, que tipo, eu tô com meu celular na mão e eu tô procurando meu celular. Isso é um clássico. Ou a mesma coisa com óculos. Tá com óculos na cara e tu fala a gente põe óculos. Mas isso é o cúmulo da distração, eu acho, sabe? Eu acho que tu tá num nível já que tá dormindo. Realmente tu não tá pensando no que tu tá fazendo, assim, um fato, sabe? Outra coisa que eu faço muito é entrar de meia no banho. Não é distração. É. Não é, amor. É assim, eu esqueço. Eu tiro assim toda a roupa, né? E aí quando eu olho, tá morando na minha vida. Mas aí tu não vê? Tu não vê? Cara, já aconteceu umas duas vezes comigo. Ai, mentira, né, amiga? Sério, sério, sério. Ai, amiga, não. Tem coisa que eu não aceito. O que que passa? Eu acho que eu tenho algum problema com banhos. Eu acho que eu tenho algum problema com banhos. Porque, cara, teve uma vez que eu já botei sabonete líquido achando que era shampoo, sabe? Ah, ficou um cheiro gostoso. O cheiro ficou até bom, mas o cabelo mesmo... Ficou suave, ficou suave. Ficou show, assim, ó. Sabe quando eu percebo que eu tô distraída? Aham. Quando eu terminei de fazer alguma coisa e eu penso, será que eu fiz isso mesmo? Tipo no banho. Às vezes eu lavo o cabelo três vezes, porque eu não tenho noção de que eu lavei ou não lavei. Tipo, terminei, aí eu penso, será se lavo, será se passa o condicionador? Não sei, aí lavo de novo, porque eu não sei se eu lavei ou não. Mas daí não é problema de memória? Não é memória. Talvez não é B12. Não é distração. É distração? Tô te falando que é distração. Mas tudo bem, a gente ficar distraída em algum momento da nossa vida é tudo bem. Tudo bem, né? E você, ah, tô aqui gravando um vídeo pá, fiquei distraída rapidinho, tudo bem. Já voltou. Ninguém vai se prejudicar com isso. Não. Mas existem algumas profissões que não pode ter distração. Não pode. Não pode ter distração alguma. Entendeu? Oh, Jesus. Eu não sei. Vamos. Grande chance de ter matado ele agora. Não tem problema. Vamos lá, Gazi. Gazi. Tá aqui. Então, o que eu tava te falando antes é que eu acho que o casar talvez seja falto. É, eu não sei. Eu não vou julgar, né? Eu não vou julgar. Felizmente, eu não vou julgar. É, eu não vou julgar. Mas, quando a Patrícia saiu foi lá. Meu Deus. Agora a Jéssica se juntou. Ó, misturei. Levanta a cabeça, princesa. Se não, agora... Quando ela me falou, isso é minha cabeça. Eles falaram, isso é meu cabo, tá? Fica assado. Vai precisar dessa aqui? Que que é isso mesmo? Gazi? Não, essa aqui não. Tá suja já? Me dá uma gase limpa. Gase limpa. Gase limpa. E a família, hein? A família, todo mundo. A família, no começo, a não sei que. Família, agora todo mundo é uma família. Exatamente isso. Deveu o bisturi de novo? Bisturi. Eu já te dei o bisturi. Eu tava falando do casar. Eu também dei o bisturi. Menina do céu. Que? Tá por aqui. Por aqui aonde? Por aqui que dentro dele. Por aqui dentro do... Dentro do... Dentro do estômago baixo ali. Como é que... Tu vai matar ele e tá com o bisturi dentro dele. Gente. Gente. Vou chamar o doutor... Rapaz do céu. Eu vou chamar o doutor Juliano. Isso. Você não é de novo. Menina do céu. Agora, se a Paula ganhar também. Eu gosto da Paula. Mas não é ela que vai ganhar. Eu te falei ontem. Batimento caindo. Batimento caindo. Sim, mas ela é bonita. Chama o doutor Juliano. Ninguém tá nem aí, né? Mas enfim. Menina, meu nariz. Meu Deus. Tô com... Olha. Tô com um negócio. Não daria seu. Aham. Olá. Não pera divulgar. Opa. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí? E aí? Meu hambúrguer, moça. Pedi um hambúrguer. O... O que é que eu tenho? Esqueci de botar o... Opa. Sobe do céu aqui. Esqueci de botar o negócio do hambúrguer. Mas aí? Esqueci que tu tinha pedido o hambúrguer, né? É o sem cebola? É. Sem cebola, sem pliquis, né? Pliquis. Sem pliquis. Quatro. Sentido. Por que a senhora veio se a senhora não trouxe nada? Então eu não... Minha cabeça louca. Minha cabeça louca, esqueci. É? Uma distraçãozinha, esqueci infelizmente. Então, eu espero pra... Eu que te... Hã? Já. Espero pra pagar. Isso. Já vem. Isso. Já vem. Obrigada. Tchau. Gente. Eu achei que não... Quando eu vim, campeão, pô! Peraí, peraí, Márcio. Vai campeão! Vai campeão! Peraí, Márcio. Comandante Ami... Márcio, por favor. Aqui toda a cabine. Olá, boa tarde. Aqui é o comandante Hamilton. É, aqui quem fala da cabine. Aqui é o Márcio. Quem é o Márcio? Muito bem, Márcio. Então, gente... Que é o pô! Com o seu negócio engraçado agora na cabine, a gente... Que bonita! Peraí, Márcio. Ficou um negócio engraçado agora que a gente queria falar pra vocês. A gente tava numa discussão agora de futebol. O que mais é Corinthians? Aqui é Corinthians! Corinthians é um sopradão. E eu sou São Paulino. A gente tava discutindo aqui enquanto TV Jogo ganhou. Uh, São Paulino tibeta! Oh, tá brigando comigo. A gente tá aqui só de zoeira. Que a gente é muito amigo. Só de zoeira. Mas aí, quando a gente viu... Quando a gente viu, né, Márcio? Ixi! Passou Guarulhos. Gente, passou uma cidade. A gente, felizmente, não sabe a cidade que tá. A gente não... Vocês acharam que não, né? Mas é Corinthians é campeão! Márcio, ele tá doido por causa do campeão. Então, a gente vai ver onde é que a gente tá aqui. Ver se alguém deu uma vídeo pra gente. A gente tá sem comunicação. Não sei se eu falei isso já. Eu li só. A gente tá sem comunicação com a galera. Mas o mais máximo é que a gente foi parar em Nova York, né? Vai parar em Guarulhos, vai pra Nova York. Olha só a vantagem desse voo. É isso, gente. Acabou os snacks. Gaviões, da fiel. Ixi, Corinthians é campeão. Mereceu, sabia? Sabia. É isso, gente. Boa tarde pra vocês. Vinte e quatro grados agora. Boa tarde, gente. Tudo é doido, Márcio. Curi... Márcio, para, Márcio! Oi, então a gente dá na vantagem. Não pode. Estamos na vantagem. Esquecer a mala não prejudica ninguém. Ou seja, a gente já viu que nenhuma dessas profissões a gente pode ser. Você, principalmente. Você, principalmente. Você, principalmente. Você, principalmente. Você, também. Você é mais distraída que eu ainda. Por quê? Vou falar um negócio agora que é inédito. É geralzão. Não, essa parte não é geralzona, não. A gente foi fazer uma gravação um dia. A gente tava ali no seu carrinho. A gente saiu do seu carrinho e fizemos a gravação. Todo mundo começou a colocar as coisas no carro de novo. As coisas de produção, câmera, etc, etc, etc. Pegaram o negócio da luz e colocaram em cima do carro da Thalia só pra deixar ali enquanto ninguém abrir o porta-mala ainda. Gente, sossegada. E a gente tinha visto, no caso. A gente tinha visto. Era um negócio desse tamanho aqui, assim, da luz. Até aí, sossegados. Sussa, sussa, suave, suave. Entramos no carro da Thalia e ela resolveu dirigir sem lembrar de que tinha um negócio no capô dela. E eu acelerei a doidada e não lembrei que tava ali em cima do carro. Exato. E eu não sei como não aguentou aquilo aí tanto tempo. Porque só foi cair quando a gente tava, tipo, muito longe. É. Não, e a gente escutou um barulho, né? Tipo... Um barulho... E a gente, tipo... Ah, que louco. Sim. Aí a gente olhou, viu o negócio e falou assim, meu, o pessoal é idiota, né? Ah, o pessoal. Meu, jogando coisa no carro da janela. Tá dirigindo? É que as duas dirigem. Eu tô te imitando, eu tô te imitando. E a gente, assim, meu Deus, deixou cair o negócio. O pessoal, olha... Não, eu não digo mesmo. E ela... E ela super, super brava da vida, tá ligado? Tipo... Meu Deus, ela quer jogar a coisa pra fora da janela. Meu Deus, sem sentido algum. Em nenhum momento a gente se lembrou daquele negócio em cima do nosso carro. Não foi só a culpa minha. Tu também não se lembrou? Ei, me dá licença. Tu também não se lembrou? Eu sou carona porque que eu tenho que lembrar das coisas. Assim que eu estava a falar. Não interessa. Até que o produtor ligou pra gente e falou, Meninas, a gente deixou o negócio no capô do carro de voz. E aí? E a gente... E pra contar pro Rafa? E pra contar pro Rafa, meu Deus. Cá, 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 cá. Ainda bem que ele não tá aqui pra gente relembrar essa história na cabeça dele. Essa foi só uma coisa que a gente penou pra contar pro Rafa. É. Porque por causa da distração da Thalita, a gente se meteu em algumas... Algumas? É mais girosão. É mais girosão. Por exemplo, a gente viaja muito, sabe gente? E tem a diferença... Mais uma minha? Com licença. Tem a diferença entre 10x220. A gente sabe que tem essa diferença, né, Thalia? Tem, tem, tem. Não tem, Thaly? Eu sei que tem, galera. Tem. E aí o Rafa, ele tinha um secador... Eu falei tinha. Um secador 110. E a Thaly falou, poxa, Rafa, ao invés de comprar um secador, gastar grana, né, Thaly? Ao invés de gastar grana, né? 200 real, né? Por que tu nem presta um secador 110 pra gente aí, pra gente viajar, né, Thaly? Hein? Pra não ter que gastar dinheiro, hein? Até aí beleza. Até que ela viu uma tomada 220 e... Atenção para todos. Viu a tomada 220 e resolveu ligar. Uma distração boba. Uma distração 5 minutos no máximo. Ela ligou, faz queira, achou que beleza. Achou que era isso mesmo. Cheirão de queimado, galera. Que complicado. Ninguém conseguia ficar dentro do quarto. Queimou o secador. Uma distraçãozinha boba. Tu quase que botou fogo no negócio inteirinho. Como é que é a distração boba? No fim, tô devendo um secador pro Rafa até hoje. Exatamente. Ela não pagou até hoje. Seis meses. Já faz seis meses. Que seis meses, amiga? Que começo da torneia do ano passado. Que seis meses. Mais seis meses? Chato, então? Muito mais de seis meses, gente. Chato, então. E assim, pra todo mundo que perguntava, ele inventava uma história diferente. Falou uma hora que tava secando o cachorro, sem querer, se enganou. Depois falou que a mãe dela importou com a prima. Então agora ela não sabe nem uma história que ela inventou pro Rafa. Então a gente não sabe nem o que dizer pra ele. Ficou chato pra mim. Ficou péssimo. Ficou chatão pra mim. Ficou péssimo. É mais geral? É mais geral esse vídeo. Esse é mais geral? É tipo falar a distração da galera e tal. Tipo assim, perguntar, ah, vocês são distraídos também? Ah, galera, vocês já fizeram um pouco de distração? Ixi, é mais geralzãozãozão. Ah, então tá, eu errei nessa média. Eu lembrei de uma coisa de alguém do estúdio. Mas nada específico teu. Ah, legal, legal. Não é nada específico teu. Que que é, que que é? Esses dias você tava viajando com uma amiga. Tava viajando com uma amiga. É legal, amiga, é legal? Ela é divertida. É divertida. Ela é divertida. Pra cima. Bonita, bonita. Ela é divertida. Faz a capivara e tudo. Ela é divertida. Pra cima, assim, tem energia boa. Porra, boa. Ela é beijinha, beijinha. Ela é engraçadona assim, sabe? A pessoa que... Carima que... Educada, simpática. Precisa pra conhecer ela. Bonita. Simpática, educada. Tem vezes que a gente fica em quarto separado e tem vezes que a gente fica em quarto junto. Dessa vez a gente ficou em quarto separado. E foi um erro. Foi um erro. Por quê? Peguei minha mala. Essa minha colega pegou a mala dela. Simpática. Pegou a mala dela, entramos no elevador. Botei no meu andar. Saí e falei tchau, querida. Beijo, tchau. Tchau, querida. Beijo e tal. Fui pro meu andar, entrei pro meu quarto. Beleza. De repente, essa minha colega me manda mensagens. Simpática. Me manda mensagens. Que é assim, né, gente? Tá em quarto separado, mas também não para, né? E cada dois segundos é a notificação, notificação, notificação. Aí ela mandou uma mensagem pra mim meio exalutada. E começou a falar, ah, não sei o que, não sei o que, tá ligando pro meu quarto. Eu falei, não, não tô ligando pro teu quarto, não sei o que tá acontecendo. De repente ligaram para o meu quarto falando, ah, não sei o que, a senhorita Thalita. O nome dela Thalita por coincidência. Ah, entendi. Bonita, bonita? Simpatíssima. A senhorita Thalita esqueceu a mala no elevador. Mas, gente... No elevador. Eu entendo tua amiga. Tu entende ela? Como é que tu entende? Só tinha ela e a mala. A mala é muito pequena. Não fica no campo de visão. Tu tá aqui, ah, abriu a porta do elevador, saiu. Plena. Saiu plena. E não olha pra baixo. Não olha pra baixo aqui. Ah, tem a mala ainda, sabe? Mas tu não sentia falta de uma calcinha do negócio teu? Eu fiquei um tempo sem perceber que a mala não tava ali. Fiquei, fiquei, fiquei. Tu ficou. Porque assim, ah, gente, preciso trocar de blu. Tu não percebeu? Nenhum momento. Ah, roupa da peça pra amanhã. Tu não percebeu e nem... Nenhum momento eu senti falta da minha mala. Tu não sentiu que... Nenhum momento. É que só tinha... Veja bem. Só tinha você e a sua mala no elevador. Eu ficaria o quê? Desesperada. Aí eu falei pra ela assim, Tali, tu sou maluca. Pelo amor de Deus, tu esqueceu a mala dentro do elevador, garota. Faz alguma coisa, não sei o quê. Aí ela falou, ah, verdade. Esqueci minha mala. E ela não foi buscar na hora, gente. Ela aguardou o tempo dela que ela queria descer pra pegar a mala. Ela não tava desesperada, gente. Eu não tava precisando de nada naquele momento, miga. Mas... Mas eu sou um amor, gente. Eu sou muito legal. Simpaticíssima. Sou muito linda. Isso aí ninguém conversa. Simpaticíssima. Bom, acho que a gente pode continuar nesse geral pra não ofender ninguém. É, eu acho também. Vamos voltar pro geralzão. Tipo assim, eu sempre, sei lá, vou... Saio do meu quarto, vou em algum outro lugar da casa, não lembro o que eu ia fazer. Lembrei de uma coisa. É? A gente foi, gente. Não é, gente. Todo mundo acontece isso, né? A gente foi... A brisa, ela deve pra ficar pensando. A gente foi, gente. Esses dias, gente. Tipo, um evento musical muito grande, né? Esses dias eu e uma colega minha. A gente foi... Bonita, bonita. Simpática. E aí, minha colega, minha amiga... Bonita, bonita. Simpaticíssima. Comprou roupinha nova, né? Comprou. Comprou, né, amiga? Roupinha nova, né? Sim, sim. Roupinha nova, tal. Comprou roupinha nova, tal. Só que por um descuido, mas é coisa assim de segundos. Coisa boba. Coisa bobíssima. Coisa de segundos. Acabou não tirando o tiquetinho da saia. E era pequena, né? Nesse tamanho aqui, aproximadamente. Dura. Aquele papelão mais grosso. Desse tamanho que assim. Era quase o tamanho da saia mesmo. Não sei como ela não sentiu. Ela tava ali e falou assim. Amiga, putz, olha só. Deixei a esquerda na saia. No meio do evento. No meio do evento. E o rolê acontecendo. Todo rolê acontecendo. E ela me falou isso. Eu falei. Ah, deixa que eu tiro. Só que na minha... A minha cabeça funciona assim. Pra mim, a gente ia no banheiro. Veja bem. A gente ia no banheiro. Ela ia... Ela ia abrir um pouquinho o zíper. Eu ia retirar e... Pra mim, na minha cabeça, funcionava assim. A cabeça dela não funciona assim. Da minha colega. Da minha colega. Simpatíssima. No meio do evento. O rolê acontecendo. Um monte de gente dançando. Um monte de música em volta. E ela me... Ela abre a saque assim. Vai lá, tira ali. Entende? Gente, situação minha. Que eu passei. E eu atrás dela. Que que é isso, maluca? Nasceu, amiga? Meu, eu nunca vi. A pessoa tão demorava pra tirar uma etiqueta. Tava toda presa. A etiqueta e eu apavorada. Que ela tava aqui assim, ó. Vai, amiga. Cara, demorou muito pra tirar uma etiqueta, velho. Demorou muito, miga. Demorou muito, miga. Qual é teu problema com a etiqueta? Sou com a etiqueta pro evento, cara. Não deu problema com a etiqueta? Não, amiga. Mas assim, às vezes é complicado andar contigo, sabia? Meu Deus. Porque tu é muito distraída. Mas tu também é, miga. Amiga, mas tu tá pior que eu. Não. Essa questão da etiqueta eu nunca faria. Não. Eu sou distraída com coisas pontuais. Mas tu é distraída com coisas muito do dia a dia. Olha pra mim. Tu não abriu o ralo do banheiro. Olha pra mim. Tu alagou teu quarto, ei. Olha pra Gabi. Que a Gabi tá falando contigo. Mas tu, ei, olha aqui. Olha pra mim. Tu enxou, tu enxou o chão, banheiro. Tu entende que tu estragou o piso em um hotel? E a vez, amiga, que tu queria pedir um anjo, em vez de tu pedir pra mulher da recepção, tu pediu pra mim. Tu entende como é complicado, às vezes, pra mim. E tu não me trouxe. É que eu não trabalho nada lá. Como é que eu tenho essa falada? Um jeito, um jeito. Sem falar nas coisas básicas de viagem de peça, assim. Que, ah, esqueci desodorante, esqueci calcinha, esqueci o sutiã, esqueci o shampoo. Sabe, gente, que às vezes me dói falar. Me dói falar de alguém próximo a minha que eu amo. Me dói falar. Mas... Mas é que divertido, entende? Deu de falar de mim, será? Não falei de ti em um momento. Da tua amiga. A bonita, bonita. Simpatíssima, minha amiga, querida. Gatíssima, gatíssima. Energia pra cima, ela. Gente, assim, tudo bem eu ser distraída. Em algum momento você também já foi distraída ou distraída. Acontece. Tu também. Todo mundo distraído, gente. Acontece. Ali você tá pensando numa coisa, daqui a pouco você não tá prestando atenção no que você realmente tá fazendo. Exatamente. Mas isso é uma coisa que a gente pode mudar, sabe? É verdade. Porque a gente precisa prestar atenção. Eu fico sempre pensando nisso. Tem alguma coisa que eu preciso fazer semana que vem, mas aí eu não tô ouvindo que as pessoas tão conversando. Daí daqui a pouco eu me perco na conversa. Tu faz muito isso, né? Oi? Tipo assim, você tá conversando. Daí eu falo assim, ai, aquele lance da câmera lá, né? Aí depois de dois minutos ela vem assim, ô gente, precisamos falar do lance da câmera, né? Aí eu falei, Gabi, é isso que a gente tá falando. Lembra disso? Todos temos nossos momentos, né? Gente, vamos finalizar por aqui? Ó, não se distraia e curte esse vídeo, tá? Gente, não vai dar uma de distraído e não se inscrever, né? Por favor, né? Ei, se liga e siga nossas redes sociais. É isso aí, gente, que a gente vai estar por aqui sem distrações, hein? Isso, vamos ficar atentos, hein? Ô, vamos indo, vamos. Olha, olha... Tá gravando ainda? Tá gravando, né? Ah, mas tu pode citar, porque não deu cor, tá lembrando? Nossa, já cortou? Eu não tava prestando atenção. Gente... Eu tava prestando atenção, já cortou? Mas tu sabe que não, senão alguém tinha falado, né, cortou. Olha o trailer, gente, pera. Tchau. 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 Tchau.